Que ilusão você me fez com teu amor, me diz por favor Teu sorriso me encanta, teu olhar me hipnotiza, tuas palavras me fascinam Não consigo te esquecer, mesmo com tanto tempo ainda guardo o sentimento Mas não posso te ter pra mim, você não tá na minha como eu tô na sua Tudo que eu sinto é totalmente culpa sua O que eu te fiz pra você me deixar assim? O que eu te fiz pra você não pensar em mim? Aquelas esperanças que você me deu, aquele sentimento que não era apenas meu O que eu te fiz pra você me deixar assim? O que eu te fiz pra você não pensar em mim? Aquelas esperanças que você me deu, aquele sentimento que não era apenas meu Que ilusão você me fez com teu amor, me diz por favor Teu sorriso me encanta, teu olhar me hipnotiza, tuas palavras me fascinam Não consigo te esquecer Mesmo com tanto tempo ainda guardo o sentimento, mas não posso te ter pra mim Você não tá na minha como eu tô na sua Tudo que eu sinto é totalmente culpa sua O que eu te fiz pra você não pensar em mim? Aquelas esperanças que você me deu, aquele sentimento que não era apenas meu O que eu te fiz pra você me deixar assim? Pra você não pensar em mim? Aquelas esperanças que você me deu, aquele sentimento que não era apenas meu O que eu te fiz pra você não pensar em mim? O que eu te fiz pra você não pensar em mim? Aquelas esperanças que você me deu, aquele sentimento que não era apenas meu O que eu te fiz pra você não pensar em mim? me traz confusão, deixa minha cabeça em um turbilhão, quero te abraçar, sentir o teu olhar, em nenhum milhão de vidas eu pude imaginar, que me perdi de mim, por querer ter você, não imaginaria um dia te perder, junto com você é muita ilusão, mesmo assim te quero, vem pra mim, então vem pra mim, poder te sentir, poder te tocar, olha a nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre, então vem pra mim, então vem pra mim, poder te sentir, poder te tocar, olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre, pra sempre. Você me traz desordem, me traz confusão, deixa minha cabeça em um turbilhão, quero te abraçar, sentir o teu olhar, em nenhum milhão de vidas eu pude imaginar, que me perdi de mim, por querer ter você, não imaginaria um dia te perder, junto com você é muita ilusão, mesmo assim te quero, vem pra mim, então vem pra mim, poder te sentir, poder te tocar, olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre. Então vem pra sempre. Então vem pra sempre. Então vem pra mim, então vem pra mim, poder te sentir, poder te tocar, olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre. pra sempre. pra sempre. pra sempre. pra sempre. Eu quero esquecer Os dias que brigamos Só quero lembrar De quando nos amamos Correr, pisar na areia Beijos à beira-mar Falar dos nossos planos Sonhar os nossos sonhos Para de falar, para de mentir Para de correr e se esconder Chega de fingir, chega de fugir Eu te quero amor, volta para mim Então volta, volta amor Volta, volta por favor Então volta, volta amor Volta, volta por favor Eu quero esquecer Os dias que brigamos Só quero lembrar De quando nos amamos Correr, pisar na areia Beijos à beira-mar Falar dos nossos planos Para de falar, para de mentir Para de correr e se esconder Chega de fingir Chega de fingir, chega de fugir Eu te quero amor, volta para mim Então volta, volta por favor Volta, volta por favor Então volta, volta amor Volta, volta por favor Eu quero esquecer Os dias que brigar Os dias que brigamos Só quero lembrar De quando nos amamos Então volta, volta amor Volta, volta por favor Volta, volta amor Volta, volta por favor Então volta Volta, volta por favor Então volta, volta por favor Volta, volta por favor Volta, volta por favor Diz pra mim Por favor, meu amor Diz pra mim Qual o motivo pra agir assim Porque me abandonou aqui Eu te quis Só Deus sabe o quanto eu te quis Seu mundo em preto e branco Seu mundo em preto e branco eu colori Eu fiz de tudo pra te ver feliz Hoje acordei de mau humor Que dia triste Sem você meu mundo caiu Nem mais existe Lembra meu amor que prometeu me amar Cadê o amor que você jurou ser eterno Me abandonou aqui sozinho nesse inferno Eu sou a fênix que não vai ressuscitar Mas cinzas não Meu coração descansa em paz Meu coração descansa em paz Foram juros nada mais Você nunca foi capaz De se entregar por inteiro Agora eu sei Agora eu sei Você só me enganou O tempo todo o teu amor Não era verdadeiro Nem que eu desconfiei Meu coração agora não quer mais amar Tanto que eu te quis Me fez infeliz Por que será? Hoje acordei de mau humor Que dia triste Sem você meu mundo caiu Nem mais existe Lembra meu amor que prometeu me amar Cadê o amor que você jurou ser eterno Me abandonou aqui sozinho nesse inferno Eu sou a fênix que não vai ressuscitar Mas cinzas não Meu coração descansa em paz Meu coração descansa em paz Foram juros nada mais Você nunca foi capaz De se entregar por inteiro Agora eu sei Agora eu sei Você só me enganou O tempo todo o teu amor Não era verdadeiro Nem que eu desconfiei Foram juros nada mais Você nunca foi capaz Você nunca foi capaz De se entregar por inteiro Agora eu sei Agora eu sei Você só me enganou O tempo todo o teu amor Não era verdadeiro Não era verdadeiro Nem que eu desconfiei Meu coração agora não quer mais amar Tanto que eu te quis Tanto que eu te quis Me fez infeliz Por que será 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 Foram juros nada mais Por que será 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 uma mensagem, eu fico aqui a perambular, no meio desta cidade. Te esperando, te querendo, te ligando, só você não vê. Te esperando, te querendo, te ligando, como eu gosto de você. O tempo vai passando, e eu parado aqui, eu fico imaginando, quando você irá surgir, até agora você não me liga, nem me manda uma mensagem. Eu fico aqui a perambular, no meio desta cidade. Te esperando, te querendo, te ligando, só você não vê. Te esperando, te querendo, te ligando, como eu gosto de você. E o dia vai chegando ao fim, nada de você aparecer, nem sequer me dar notícias. Só porque sabes que eu gosto de você. Te esperando, te querendo, te ligando, só você não vê. Te esperando, te querendo, te ligando, como eu gosto de você. Te esperando, te querendo, te ligando, só você não vê. Te esperando, te esperando, te querendo, te ligando, como eu gosto de você. Você me traz desordem, me traz confusão, deixa minha cabeça em um turbilhão. Quero te abraçar, sentir o teu olhar, e nem um milhão de vidas eu pude imaginar. Que me perdi de mim, por querer ter você. Não imaginaria um dia te perder, junto com você é muita ilusão. Mesmo assim te quero, vem pra mim. Então vem pra mim, poder te sentir, poder te tocar. Olhar nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre. Então vem pra mim, então vem pra mim. Poder te sentir, poder te tocar. Olhar nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre. Pra sempre, pra sempre. Você me traz desordem, me traz confusão. Deixa minha cabeça em um turbilhão. Quero te abraçar, sentir o teu olhar. E nem um milhão de vidas eu pude imaginar. Que me perdi de mim, por querer ter você. Não imaginaria um dia te perder, junto com você é muita ilusão. Mesmo assim te quero. Vem pra mim, então vem pra mim, poder te sentir, poder te tocar. Olhar nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre. Então vem pra sempre. Então vem pra mim, então vem pra mim, poder te sentir, poder te tocar. Olhar nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre. Oh, 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 oh. E sempre Pra sempre Pra sempre Oh, 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 sempre Eu quis te fazer alguém especial Você foi sacana com cara legal Quis fazer de mim brinquedo Até meu amor próprio subestimou Se enganou Seus vestígios não habitam mais em mim Como você ousa aparecer aqui Com sua cara lavada de vagabã Fazendo declaração Comigo não Se abstenha dessa máscara Pois já te decifrei Suas mentiras vão esbarrar Nas muralhas que guirei Contra a sua hipocrisia Me imunizei Sai daqui Pois nem banha da ouro Eu te quero Pode ir Pra quem quiser pegar Eu te libero Sem fingir Trunques baratos Não vão convencer Faz-me rir Nenhum bobo da corte Hoje é páreo pra você Se abstenha dessa máscara Pois já te decifrei Suas mentiras vão esbarrar Nas muralhas que guirei Contra a sua hipocrisia Me imunizei Sai daqui Pois nem banha da ouro Eu te quero Pode ir Pra quem quiser pegar Eu te libero Sem fingir Trunques baratos Não vão convencer Faz-me rir Faz-me rir Nenhum bobo da corte Hoje é páreo pra você Sai daqui Pois nem banha da ouro Eu te quero Pode ir Pra quem quiser pegar Eu te libero Sem fingir Trunques baratos Não vão convencer Faz-me rir Nenhum bobo da corte Hoje é páreo pra você E hoje é páreo pra você Sai daqui Drew Tchau 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 Obrigado.